Abertura Neste clube ninguém baixa os braços, lutámos até ao fim, quer ganhámos ou quer percámos, neste clube a crença fala mais alto e vivemos de raça e ambição. Não vivemos de anos de história, mas sim a história vive de nós, nobre, leal e invicta deste nome a Portugal. O Porto não és tu, o Porto somos todos nós. Semana após semana, percorremos ínfimos quilómetros só para te ver. Porquê? Porque sei que vais lá estar. Esta é a hora. O destino é ganhar. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL